A atividade de hoje de vocês, que até agora, embora a gente tenha falado ter o dinheiro de botas, etc. É que a brincadeira está mais ou menos sendo um chute, um jogo de copinhos. Estão lá as ideias de vocês, as diferentes possibilidades para adivinhar onde é que está o dinheiro, onde é que está o sucesso da empresa. E que, em relação àquele empreendedor, eu acho que a verdade é essa daí, que não importa qual copinho ele vai ajudar o dinheiro que está lá, isso não é muito verdade. Então, a gente queria falar para vocês que Lean Startup, embora não seja comprovada cientificamente, vem de método científico. Eu queria me explicar várias coisas do MDCA, para quem entende a digestão, etc. Eu vou acabar falando isso para o ano amanhã. Mas a ideia é que vocês precisam fazer um MVP, como eu não estava falando, mas a gente comentou isso no primeiro dia, que é pensar agora, uma função super simples do produto de vocês, de preferência, conseguir implementar de hoje para amanhã. pensar o que seria o primeiro experimento mais concreto. A gente vai dar uma landing page, um vídeo, alguma coisa que você vai colocar para rodar, fazer o teste do seu cliente, às vezes vai cair na cara do seu cliente, e ele vai, sei lá, compra um pouco, usa um número, ele vai poder interagir com o seu produto. Então, a gente vai dar um exemplo, seja perfeito o que nós fizemos, eu tenho alguns, o Thiago tem alguns outros, o Q tem... O que? Vou falar, você está acordado aí. Aí a gente vai passar os exemplos para vocês, e aí depois do último exemplo, a gente vai, talvez, explicar melhor, porque eu acho que dos diaderes, não ficou muito claro, basicamente, o que a gente espera. Então, o primeiro que eu tenho é o Questionizer. O Questionizer já é o segundo produto da minha startup, o primeiro falhou. E o que a gente faz, foi o seguinte, a gente tinha uma ideia, a gente estava usando um produto, um dia que a gente falhou, o primeiro produto, a gente ficou triste, abalado, e cada um começou a ficar mexendo no seu laptop. Aí um dos nossos amigos mostrou um site chamado Hunt, que você responde umas perguntas, mais ou menos de perfil, por exemplo, em qual dessas duas portas de banheiro você entraria? Aí uma é com o homenzinho e uma do feminino. Então, a gente é diferente de perguntar para vocês, é homem ou mulher? E assim, tinha um monte de perguntas para desenvolver o seu perfil, e no final de dez perguntas, você tinha que responder mais cinco perguntas, dá rating, dá uma nota em cinco produtos, que tinha lá cinco e dez, e aí a partir dessas cinco notas, mais o perfil que ele calculou no começo, ele começa a te dar sugestões do que fazer, do que ver na internet, enfim, sugestão do que tiver, se ela é a tola. E a gente estava brincando, a gente gostou muito de responder as perguntas, era muito divertido, a gente queria responder mais perguntas. A gente falou, vamos lá no site, você responde a pergunta, só isso. E a gente fez isso, então tinha o site original, tem uma imagem, e aí o que você acha é de uma coisa. Então essa coisa, tem uma imagem aqui associada, e aí você fica uma dessas bolinhas aqui dos ursinhos, carinhosa, e você fala, não detestei, não gostei, ok, gostei e amei. A gente fala assim, clica e vai para a próxima pergunta. E acontece que as pessoas ficaram viciadas com esse negócio, e em três dias, acho que teve 30 pessoas, e dessas 30 pessoas, 15, responderam 200 perguntas. E aí a gente falou, hum, a gente tem alguma coisa de legal nesse negócio. Então foi o menor, a gente fez esse site em um dia, extremamente simples fazer esse site. E foi o nosso menor produto que a gente conseguia tirar a ideia, ver se as pessoas gostam de responder perguntas. Elas gostaram e elas perguntavam, tá, e aí, o que você vai fazer com esses dados? A gente fala, não sei. Boa pergunta, se você quer que a gente faça. A gente começamos a perguntar com as pessoas, e as pessoas falavam, ah, quero que ele fale alguma coisa sobre mim, quero que ele me sugirem algumas coisas. Então a gente escolheu essa parte de sugestão, e hoje em dia temos um segundo site, como esse que você, segunda parte, vai ser 30 perguntas, é, segunda ele vai para ele, segunda parte que ele vai ter. Tem as mesmas perguntas hoje em dia, se tem que entrar no festival, ele não entrou. Você responde 30 perguntas, e aí o que é o mínimo que ele começar a calcular para você, o que você deve buscar. Então ele mostra, o que provavelmente você vai amar, o que você provavelmente vai detestar. E aí você pode continuar ainda dando rating nessas coisas, descobrindo coisas que você pode gostar, que você pode aproveitar. E acontece que agora, duas semanas depois que a gente fez o primeiro site, a gente ia dar uma outra pergunta, e agora? O que você quer que faça? O que a gente faz com essas sugestões? E essa que a gente está e vai valorir. Então, a gente está nesse momento agora, estamos longe de ter um produto que inventava, soltava, escalava, mas a gente está validando ideias aos poucos. E está sendo muito melhor do que os dois primeiros meses que a gente foi gastando, fazendo um produto que no final ninguém nos confia. A ideia é que esses caras são uma estratégia de três programadores. E um design. Você poderia ser um programador e fazer só um botão dizendo eu quero responder perguntas. Você poderia ser um não programador e entrar no site chamado Ammouse, que eu vou mostrar para vocês no fim do último slide, e fazer lá a ação de ver se não precisa saber nada de programação. Então, esse tipo de coisa que a gente está procurando para vocês possam contar. A Bextras, por que ele é livre? Vou falar rapidamente, na verdade, a... Vou tacar. A Bextras é um exemplo, na verdade, é um contra-exemplo de MVP. É uma startup que eu trabalhei no ano passado. Eu saí porque justamente a visão que eu tinha de uma startup era diferente do outro sócio. Na verdade, ele já tinha começado a tocar um negócio, então ele me chamou para ajudar ele a tocar o negócio, oferecendo metade da participação. Na verdade, éramos em três, então era um terço para cada um. E o que eu descobri é que esse cara não é nada... Esse sócio, a visão dele de montar um negócio era um pouco diferente da nossa, e ele não era nada lindo em relação a como desenvolver o produto. Então, a ideia do nosso produto seria o quê? O MVP seria basicamente uma forma de você anunciar suas outras... Então, você é um produtor de apps, você vende aplicativos para o iPhone, e você quer anunciar suas outras apps, porque você produz files dentro das apps que você já tem. Então, na verdade, agora você consegue rentabilizar, você consegue manter cross-selling de apps. Então, o nosso modelo é um pouco de a gente, de gerenciar todas as apps. Então, o que acontece? Quando você manda uma app para a Apple Store, leva um tempo para ela ser aprovada, e aí, vamos supor que você criou uma app, tá bom, ela está lá, está na App Store, aí você cria uma nova. Aí você queria anunciar essa nova na app anterior, você tem que submeter um novo binário para a Apple Store, para que se aprovarem, e aí isso daí pode demorar, e aí você tem que ter um programador para ir lá e programar o anterior, etc. E o cara que tem a app, que já comprou anterior, ele tem que atualizar a app para poder valer. Então, a gente criou um modelo onde essas informações seriam dinâmicas, baseadas em um serviço web e tal, e era mais ou menos esse produto. Só que o que aconteceu foi que a gente ficou durante... Eu trabalhei nesse negócio durante seis meses, e esse outro cara, que já estava no negócio, ele já estava pensando nesse negócio e já fazia um ano e meio. O cara faltava dois anos pensando, e agora eles estão pensando em lançar o aplicativo. E por que não deu certo a nossa parceria? Porque a gente já tinha o MVP, na verdade, a gente já tinha muito mais do que o MVP, e o cara, não, mas volta aí, esse botão não pode ser assim, esse botão tem que ser daquele outro jeito, porque está muito feio, ou a performance com o site tem que ser, tem que aumentar 50 milhões de usuários, porque senão vai cair, então cria redundância. Ou seja, o cara estava querendo fazer um negócio perfeito, absurdo, e ele nem foi para o mercado ainda, e ele só tinha, sei lá, ele tinha os contatos, sabe o que não contava para a gente, como bem quem era, os contatos, que garantiam os fornecedores de apps, que já tinham garantido que iam comprar o nosso produto e tal, mas era uma coisa muito, muito redérica, eu trabalhava muito tempo na app, sem saber se realmente, não colocava em função, sem saber se realmente vai funcionar. Daí eu falei, ah, acho que estou perdendo meu tempo aqui, e fui embora, e tomara que dê seta, para o nosso peito. Ou seja, eles são, mas hoje à noite, isso começa com o nosso negócio, não tem morado, esquece cores, esquece botões, esquece fundo, põe em treco a mensagem, e o fim, como é que esteja. Posso entender? Valeu. Vocês estão falando dessa questão de confundadores e sócios, uma vez que eu passei também, de às vezes, incluindo o confundador e o sócio, e aí, de repente, o negócio não dá certo, e às vezes, não ficou muito claro o que foi combinado. E aí, eu lembro, muitas vezes, vivi no ensino de veste, que se oferecer a sociedade em um determinado tempo e tal, de pontos, e as sociedades só no degressado de uma vez. Queria saber como vocês fazem, como vocês já fizeram isso. A gente vai falar sobre isso bastante no último dia. A gente vai falar de veste, de como você enviar os sócios, como se faz divisão, qual divisão é boa ou não. Paladas USP, esse aqui é legal. A gente queria acender nas baladas da USP, e a gente foi no site de baladas, USP, e daí o site estava lá. Nós estamos fora do ar, a gente volta daqui uma semana. Semana que vem a gente voltou, o Sérgio estava lá. Nós estamos fora do ar, a gente volta uma semana. No final da semana que vem, eu fiz. Eu fiz. Semana, baladas USP. A gente ficou discutindo, leia, o que fazer, isso, isso, quantas pessoas ficaram na minha empresa, discutindo o negócio, eu peguei no meu quarto, sentei, abri o notebook, encontrei o negócio, no outro dia eu voltei lá. Aqui, baladas USP, sexta-feira, é lá. Primeiro dia, 500, 200 pessoas, eu nem sabia do meu grupo. Eu estive no Facebook, e a balada aqui. Acabou, só isso. Não precisa mais nada. Esse site, ele dá uma segunda, terceira questão. Só, primeiro, essas sugestões. Daí, a gente foi lá, começou a aprender, legal, tava ficando bacana, as pessoas estavam assistindo bastante. Só que aí, um dos sócios, a gente tinha uma ideia, que era que outras pessoas, não querem saber da balada no site, na internet, no dia antes. Elas querem estar com o celular delas, ela tá na balada, e fala, puta, aqui tá chato, quero achar uma outra balada. Ah, vou pensar no picotinho de iPhone, blá, blá, baratas USP, pra celular. A lista de baladas, um bom tempo você clicava, aparecia a balada, e um bom tempo fechado, um tempo gigante, e às vezes não funcionava. Daí, tudo isso, a gente fez, analytics, pedindo o uso, pedindo como as pessoas se comportavam, infelizmente, esse projeto não evoluiu, porque a gente começou a perceber mercado muito pequeno, na hora da Copa do Mundo, baratas da USP, vou fazer só para as pessoas da USP, a gente começou até a fazer baratas da Bucamp, baratas da Bunk, mas enfim, o negócio não interessa muito. A ideia é que, às vezes a gente fica pensando, não é ótimo fazer, eu confesso, eu roubei esse negócio, eu estou ativitando, fui lá e criei os CSS dos caras, usei o CSS dos caras, e falei, o cara, muito mais rápido, eu não sou designer, não sou bem-fazer, você vai fazer caixinha, então a ideia é, simples, direto, e tá para testar. As pessoas vinham aqui, eu sabia que tinha uma camanda para o usuário de balada, coloquei isso na, 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 começaram a falar no Facebook, nossa, achou um bocadinho muito legal, eu vou botar mais para as outras. Ah, Outro exemplo, Ski Kit, jogo super legal de iPhone, seu, seu gatinho esquerdo, tá lá muito bem, não sei quem jogou o jogo do Windows, Ski Free lá, no Windows você ia descendo, tinha aquele boneco cinto, achado que sempre comia você, você nunca conseguia se livrar? A gente vai soltar o Ski Kit, ele é o segundo colocado de vendas, na app store da Zero, o trigésimo depostor dos Estados Unidos, tá gerando 30 a 40 dólares por dia, a gente espera que a milionária, esse negócio tá pontuando. Uhul! Só que a primeira coisa que a gente fez foi o Ski Kit, e a gente fez um pouco de adiante, esse coisa a gente fez sem animação, começou a montanha feia, e a gente tinha 5 modos de jogo, só se sabe, nós vamos experimentar esse é muito louco, nós vamos experimentar que ele é muito louco, a gente botou 5, nenhum 5 fazia nada, o cara clicava lá e qualquer um ia parar no mesmo modo do jogo, só que um analítico dizia qual modo do jogo o cara comprou, e daí, pelo nome do circuito, esse modo de jogo parece mais interessante, implementou 2 modos de jogo, colocou lá de novo, e um modo de jogo a gente descobriu que as pessoas passavam 10 minutos jogando, voltavam 20 vezes para o Ski Kit, abrir o aplicativo e voltavam 20 vezes para jogar de novo, e que a cada 3 dias elas voltavam para jogar de novo, no outro modo de jogo a gente descobriu que as pessoas ficavam 2 minutos, jogavam o negócio nunca mais, o que a gente fez? Esse foi o primeiro modo de jogo, tentou, então tudo que a gente aprendeu para lançar esse jogo de sucesso, a gente aprendeu para os caras, e na verdade esse cara já era uma interação maior, esse cara já era um perfeito defeito, recolocado diversas vezes, a primeira versão não tinha nem esse molequinho, esse era gratuito? esse era gratuito? esse era gratuito? esse era gratuito, o outro todo são gratuito, o cara compra um modo de jogo dentro do outro, tem para Android e iPhone, os dois expositivos, e esse aqui na UTP a gente recebeu um feedback, uma consultoria, aí agora a gente tem uma empresa grande, atrás disso, os games, os caras publicam no mundo inteiro, e daí eles contrataram uma consultoria, que pegou vários jogadores, entregou iPhones, na mão das pessoas falaram, joga, os consultores ficaram olhando para as pessoas jogando, e daí eles foram anotando tudo o que a pessoa achava legal, achava, o que a pessoa desistiu do jogo, fizeram um documento lá, de análise de 8 páginas, e mandaram para os roubedores, e os caras estão refazendo, eu já não estou mais nesse emprego, mas promete, esse jogo promete. Vendeu? Vendeu bem? O que? Vendeu bem? Está vendendo ainda, não, não, você vendeu bem a empresa? Não, eu não vendi a empresa, eu fiquei com participação sem trabalhar, mas agora... Eu só... Eu só dou de... 23, 3, 3, 3, 3%, por exemplo, por exemplo, Então, se der 2 milhões, eu estou bem. A parte 10 que eu já falei para vocês desse MVP, o primeiro MVP era só um vídeo, não sei se vocês entendem de vídeo, mas um MVP pode ser você, se filma, explica o produto para alguém, fala na internet, porque as pessoas vão querer comprar esse negócio. Só um MVP. Então, aqui é bem mais complicado do que isso, porque depois que a pessoa viu o vídeo, ela ficou de uma pergunta, tinha tudo bem de animais complexos, tinha imagens do Google, etc. Porque a gente é programador de novo, se vocês tem um programador antigo de vocês, não deixem esse cara dormir hoje à noite, se vocês tem dois, vocês estão ainda melhores que a gente. E depois de tudo isso, a gente tem aprendizado, a gente tem o segundo MVP, que é o WhatsApp do Beton, é o que está rodando no ar agora, é um jogo de desafios, e meus sócios criam vários, as coisas complicadas, e tem que ter uma página. Nessa página tem, os desafios que você vai fazer, o ranking dos usuários que estão jogando, os seus pontos, os desafios que estão fazendo, e as respostas. É feito, falta muita coisa, falta poder criar o desafio, aqui está escrito, você ganha coins, certo? Aqui está escrito, faltam 18 mil coins, para criar o prêmio, isso que o cara, porque ele nem sabe o que é um prêmio, mas a gente sabe, isso só se ficou aqui, você vai conseguir o prêmio. E, isso levou 4 dias para fazer, estava dentro lá, 2 semanas, e, se vocês não olham para alguns, aqui só tem desafios que dão coins, mas, cada 5 coins aqui, 10 reais que eu distribuo, são 10 reais, 5 reais, que eu ganho para a caixa da empresa. Estou ganhando dinheiro, com o protótipo, considerado super feio, é isso que se eu preparava para sair para dois minutos, com um dos aviãozinhos malucos que desenharam o produto, e é isso aí. Então, esse já é um MVP, é mais complicado, não espero que vocês cheguem, mas é para mostrar, que vezes depois, eu fiz o primeiro MVP, e a pessoa compreendeu, eu fiz o segundo, que ainda é super simples, e ainda vai fazer vários, daqui, uma das opções da empresa, é pivotar para não fazer mais site, fazer um plugin para navegador, aprender que não é mais site, que eu quero fazer, começar a escrever um plugin para navegador. Então, uma coisa que você pode fazer, é fazer um MVP, descobrir que o seu negócio, na verdade, é fazer um aplicativo para o iPhone, e aí, então, o que a gente vai fazer, descobrir que o seu negócio, fazer o X. Tá bom, tá bom, tá bom.